Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo no canal. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E quando eu falo pra você que o jailbreak, o céu é o limite, você não acredita, mas eu vou comprovar pra você, mais uma vez, que você que tem o jailbreak no seu iPhone, você pode realizar muitas tarefas, muitos procedimentos, e hoje, exclusivamente, eu vou mostrar pra você aqui um procedimento de como extrair qualquer aplicativo da App Store no seu iPhone. Então, vem comigo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, assim que quando eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Vamos lá, eu vou abrir aqui a minha loja de Twix, que se chama Zebra, beleza? Pra quem não sabe, isso aqui é uma loja de instalador de Twix, e aqui você precisa ter aqui esse repositório chamado Chariz, apple.chariz.com, é essa aqui mesmo, beleza? Tenha essa Apple aí no seu iPhone, ok? E depois disso, você vai buscar aqui por este aplicativo, por este Twix, chamado App Index, ou App Index, ok? Instala aí no seu iPhone. Se não aparecer pra você esse Twix na sua tela inicial, basta você abrir aqui o Power Selector, abre este Twix aqui, e aí você clica na opção Respring, pra poder aparecer o aplicativo instalado na sua Home Screen. E aqui nós temos o aplicativo, beleza? Ele já tá aqui instalado no meu iPhone, e veja bem que eu posso extrair e fazer backup de qualquer aplicativo. Pra quem não sabe, os aplicativos do iOS é chamado de IPA. Então vamos lá, eu vou buscar aqui por um aplicativo, chamado Instagram, ok? Tá aqui o Instagram, e aqui ele tem as informações do aplicativo, a versão, a data de download, a versão ali, 269, beleza? Ele mostra ali também o mínimo do iOS requerido, 13.4, certo? O SDK, a build é a número 16.2, e a versão aqui é 269.1, ok? Então se eu clicar nesses três pontinhos no canto superior direito, veja bem que eu posso fazer backup. Preparei ali o backup do meu aplicativo, ele já tá realizando o backup ali de todas as informações do aplicativo, é só você ter paciência que o backup vai ser realizado, ok? E enquanto isso, ele vai realizando o backup, você já vai carimbar aí a sua inscrição nesse canal, e vai ativar o sininho, quando eu postar o próximo vídeo aí com novidades, você recebe uma notificação, o YouTube manda uma notificação pra você, beleza? Então ele continua ali, fazendo o backup do aplicativo do Instagram, e aí depois na sequência, eu já vou mostrar pra você o próximo procedimento, que é extrair esse aplicativo em formato de IPA, IPA. Você consegue instalar uma IPA usando outros aplicativos, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, e eu vou mostrar pra você como realizar isso, se você deixar o like neste vídeo que eu tô fazendo agora, beleza? Ele continua ali fazendo o backup do aplicativo, isso vai de acordo com o tamanho do aplicativo, então pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais rápido, de acordo com o tamanho do aplicativo. O backup foi realizado com sucesso, então se eu clicar novamente aqui nos três pontinhos, olha só que ele vai aparecer ali pra mim, Restore Backup From 4 do 9 e a data do backup realizado, beleza? E agora nós vamos na parte mais legal, que é exportar para um arquivo IPA. Então olha só, toquei aqui na opção de exportar o arquivo IPA, e ele começa ali a fazer a exportação desse aplicativo instalado, ou seja, basta que você tenha qualquer aplicativo instalado da App Store, que você consegue fazer aí a exportação dele em formato IPA. Então ele tá fazendo agora esse procedimento, vamos aguardar e vamos ver qual vai ser a mensagem que ele vai apresentar no final, após realizar a exportação. Beleza? Fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou mostrar pra você que ele fez a exportação do aplicativo com sucesso, e dá pra você fazer aí, realizar o compartilhamento desse arquivo, desse aplicativo, dessa IPA com outros amigos, ou dá pra você salvar, por exemplo, esse aplicativo, pra você instalar posteriormente no seu iPhone, e é bem legal, é um aplicativo aí bem interessante, pra você poder usar pra fazer a exportação, e até mesmo fazer a restauração deste aplicativo, ou de outros aplicativos no seu iPhone. O aplicativo foi exportado com sucesso, e agora você pode verificar que eu posso compartilhar esse aplicativo aqui com outros aplicativos, então olha só, tá aparecendo ali em Instagram.ipa, eu posso colocar aqui pra ele abrir com o WhatsApp, com o iMe, com o Twitter, posso salvar aqui em arquivos, vou clicar pra salvar aqui em arquivos, beleza, e aí eu vou dar um salvar, e ele vai jogar ali, direto na minha pastinha de IPAs, de arquivos IPAs. Coloquei ali manter ambos, porque eu já tinha um aplicativo Instagram, salvo dentro daquela pasta, mas ele foi exportado com sucesso, beleza? Então espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tamo junto, um forte abraço, valeu, e fui! Tchau, 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 tchau!